5. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, 7. Nossas necessidades é superfluo, espolhas. 8. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, 9. Nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. 9. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. 10. Mas daí há acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade. 11. A distância é grande. 11. Sem assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. 12. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, 12. Sem procurar evitá-los, não deveria procurar desviar o raio. 13. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir. 14. Há vontade para não querer. Há atividade para permanecer inativo. 15. Estando o homem livre para agir, no sentido ou noutro, seus atos têm, para ele e para os outros, 15. Consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. 15. Pela sua iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade 15. E que não destrói a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo 15. Não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. 16. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutalidade das leis que regem o conjunto, 17. Ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. 17. Seria ilógico concluir desta máxima o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido. 18. Que basta pedir para obter e seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito. 18. Pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. 19. O mesmo ocorre com o pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. 20. O homem, geralmente, não vê senão o presente. 21. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. 22. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. 22. O que Deus concederá, se se dirige a ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. 23. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes, assim, o mérito. 23. Assiste a aqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima. 24. Ajuda-te, que o céu te ajudará. 25. E não há aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. 25. Mas, geralmente, prefere-se ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. 25. Capítulo 25, número 1 e seguintes. 26. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto e sofre sede horrível. 27. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. 28. Roga, então, a Deus para o assistir e espera. 29. Mas, nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. 29. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. 29. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. 30. Chega a uma elevação e descobre, ao longe, um riacho. 31. Diante disso, encoraja-se. 31. Se tem fé, exclamará. 32. Obrigado, meu Deus, pelos pensamentos que me inspirastes e pela força que me destes. 32. Se não tem fé, dirá. 33. Que pensamento bom eu tive. 34. Que chance eu tive tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. 35. O acaso, algumas vezes, nos serve verdadeiramente bem. 35. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. 36. Mas, dir-se-á, porque o bom espírito não lhe disse claramente, 36. Siga esta vereda e, ao fim dela, encontrarás o de que necessitas? 37. Por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? 37. Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. 38. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. 39. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. 39. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. 40. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesmo. 41. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito, 41. Eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo. 41. Tobias não teria tido mérito algum. 42. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. 42. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, se não no regresso. 42. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado.